Eu, você, Quintal, filme Quintal, Cimento e Gorila Tag, bora! Muita gente não sabe o que é o Gorila Tag, até porque não é um jogo tão conhecido ainda aqui no Brasil. Então basicamente é um pega-pega de macaco, velho. Tem vários modos, só que esse pega-pega de macaco é o que o pessoal mais joga. Basicamente tem os macacos de lava, que são os pegadores, e a gente tem que correr antes que os macacos de lava. E a gente infecta a gente, aí a gente vira um macaco de lava também. Basicamente é isso o jogo, mano, mas é muito divertido jogar. E por que eu escolhi jogar aqui no meu quintal, cara? Sei lá, no meu quintal, na minha garagem, tanto faz. Porque tem mais espaço e eu não vou bater em nenhum lugar, mano. E isso é muito bom, tá ligado? Porque lá no meu quarto é bem pequenininho, então às vezes eu ficava batendo na parede, e o maior medo desse controle estragar, cara. Eu tava vendo umas imagens do Google dos caras estragando o controle, jogando Gorila Tag, olha isso aí, mano, na moral. Vamos entrar aqui no servidor brasileiro, mano, pra ver se a gente consegue, vamos ver se tá cheio, né? Esse horário costuma ter bastante gente, então eu acho que vai dar certo sim. Deu certo, só que já de começo eu vou procurar alguém pra me ajudar, porque eu ainda não sei jogar o jogo direito, velho. Pô, vocês são tudo pro player, mano. Eu não sou pro player, não, mano. Pode que eu sou muito bom, é, na parede, ó. Na parede? Cara, até hoje eu não sei subir na parede. Na verdade, até hoje... Que isso? Que isso? Como que você sobe tão rápido assim, velho? Eu não sei subir parede, velho. Esse aqui é bem mais fácil. Aqui, 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 ó. Deixa eu tentar. Não, você é mais bosta. Tenta pular, já pula na parede e vai daí. É, você já tá muito bem, mano. E depois disso, eu comecei a treinar sozinho e começaram a vir atrás de mim do nada, cara. Olha isso. Tenta pular, já tenta pular. Tenta pular de mim. Tenta pular, já pula que o cara tenta pular. Cara, aquele lobby tava cheio de gente Que era muito maior que eu Então tentei achar outro lobby Pra tentar achar outras pessoas Pra conseguir me treinar, véi Vai Ô, o que que acontece quando eu faço isso aqui? Tá olhando pra mim? Vai, me ensina aí os bagulho da hora de fazer Eu quero muito aprender a fazer esse wall run, mano Lúcio Olha o doidão, olha o doidão, olha o doidão Essa aqui? É, essa aí é da hora de fazer Nossa, eu acho que ele acabou a bateria dele Nossa, véi, ele sumiu, mano Não é a frente aqui Depois que o nosso amigão aí da sala caiu, mano Porque provavelmente a bateria do quest dele acabou Eu fiquei só com o outro que tava já na sala Então a gente ficou treinando A gente ficou um correndo atrás do outro Ele era o pegador e ficava indo atrás de mim Depois eu era o pegador e ele ficava indo atrás dele, véi A gente ficou treinando basicamente Ah, tá, beleza Vai, 3, 2, 1, vai Ai, meu Deus, eu comecei ruim Cadê ele? Ai, eu sou muito lento, mano Ah, merda Ferro Agora ele tá Supremo Ah, merda Vamos tentar fazer algum percurso Ai, caiu É bom você fazer com duas mãos Só que como eu só tenho uma, eu tenho que praticar Agora você tem que me pegar Ele tem duas Você tá louco, mano Como que você subiu isso aí tão rápido, véi? Mano, tu tem duas mãos Você consegue aprender rapidão Mas só tá com uma, logo? O que é que só tem uma mão? Aham, eu faço Olha o caminho Ah, meu, tu quebrou O seu controle quebrou? Como que você quebrou o controle? Ah, batendo na mesa É, se bem que eu tava pensando em comprar uma capa protetora pra isso aqui mesmo, véi Nossa, véi Se eu te falar onde que eu tô jogando agora, você nem acredita Ah, mano Tô jogando no quintal da minha casa, véi Ufa É uma, uma Uma pessoa quase que eu amo É uma pessoa que eu amo É uma pessoa que eu amo É uma pessoa que eu amo Qual é, maluco? Ai, eu bati na mesa Ô, tem alguém que se escudiu no mó fosta 3.000.vz Bom, rapaziada Como vocês viram aí, cara Um monte de gente me ajudou Fiquei muito feliz Cara, olha isso Eu tô muito suado, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara Se vocês gostaram Deixa o like e se inscreve pra mais Gorilla Tag aqui no canal E eu amo esse jogo Tô gostando muito de jogar esse jogo, cara Então espero que vocês realmente gostem Nesse vídeo, mano Tamo junto aí pra todo mundo que colou Eu tô tremendo aqui E é isso, rapaziada Valeu E falou também Você deitou no meu tapete? Você deitou no meu tapete? Não é possível Eu tô deitou no meu tapete? É isso que eu vou fazer